Mude, tente mudar, cabeça pra cima Sempre muito bom estar aqui com você no Cabeça Pra Cima Obrigadíssima pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa e permitir que estejamos aí todos os dias conversando com você sobre temas relevantes Obrigada também, além da sua companhia, pelo feedback que você tem dado pra gente pela sugestão de temas, porque você confirma que temos conseguido um resultado positivo do nosso trabalho, que é abençoar sua vida levar o amor de Jesus até você e fazer diferença no seu dia a dia isso é tudo que nós efetivamente pretendemos alcançar continua mandando sua sugestão de temas, suas informações, seu feedback sobre aquilo que fazemos aqui, porque o que nós queremos é poder ajudar você Obrigadíssima querido semeador de boas novas, você que tem sido um extraordinário parceiro viabilizando, nos ajudando a viabilizar o que fazemos aqui a cada dia nos ajudando a alcançar corações e abençoar vidas que o Senhor Deus, que conhece o teu coração, que conhece as tuas intenções Ele continue mantendo a boa mão sobre a tua vida, te enchendo de graça e de misericórdia e que você continue com a chama acesa de semear no reino de Deus, obedecendo a ordem que o próprio Senhor Jesus deu a cada um de nós, de ir por todo mundo e apresentá-lo a todas as pessoas Estamos aqui no Cabeça Pra Cima e hoje a gente vai falar sobre nutrição e fitoterapia Você conhece a fitoterapia, sabe o que é essa, vamos chamar assim, essa ciência um tipo de medicina que nos oferece nutrição, boa alimentação que vai nos ajudar a cuidar da nossa saúde, mas também que tem sido muito utilizada para tratar diversas doenças No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre a fitoterapia e a sua relação com a nutrição Começamos com o nosso informativo Desde 2013, a busca por tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos pelo Sistema Único de Saúde mais que dobrou O crescimento foi de 161% segundo dados do Ministério da Saúde Mais de 6 mil pessoas procuraram alguma farmácia de atenção básica para receber os insumos Em 2015, essa procura passou para quase 16 mil Cerca de 3.250 estabelecimentos e 930 municípios brasileiros oferecem os produtos Todos os anos, a política beneficia cerca de 12 mil pessoas As quais utilizam medicamentos fitoterápicos industrializados ou manipulados Drogas vegetais e plantas medicinais frescas Atualmente, o SUS oferta 12 medicamentos fitoterápicos Eles são indicados, por exemplo, para uso ginecológico, tratamento de queimaduras, auxiliares terapêuticos de gastrite e úlcera Além de medicamentos com indicação para artrite e osteoartrite Pois é, né? Você está vendo aí a amplitude de usos e de possibilidade de tratamento através da fitoterapia Cabeça para cima de hoje a gente quer falar sobre nutrição e fitoterapia E você vai entender a importância desse tipo de tratamento Que muitas pessoas ainda acham que é um tratamento leigo Que não é medicina formal, né? Que é alguma coisa que a gente deve olhar com certa reserva Será? Vem com a gente Nós vamos conhecer tudo sobre esse assunto no Cabeça para cima de hoje Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio A Cleonice Pereira Ela que é nutricionista e também fitoterapeuta Obrigadíssima por estar aqui com a gente Olá, obrigado Eu que agradeço A esclarecer mitos, né? Porque muitas vezes se pensa que a fitoterapia Ela é assim uma Não apenas uma medicina alternativa Mas é coisa de curandeiro Não é uma medicina em que se possa confiar E a gente tem que mudar o rumo dessa prosa, né? É verdade Na verdade a fitoterapia Ela é uma terapia milenar E a população, né? As pessoas, os seres humanos gostam de usar a fitoterapia Algumas vezes fazem coisas erradas Por não estar orientado por uma pessoa aqui, né? Por um profissional que conhece o que é uma fitoterapia Mas na verdade a fitoterapia, ela é um tratamento maravilhoso Para podemos usar mesmo, né? E largar um pouquinho a medicina convencional, né? No caso o tratamento convencional E às vezes muito mais saudável Porque é muito menos tóxica, né? Muito, talvez, eu vou usar a expressão mais limpa Sem a possibilidade de determinados efeitos colaterais Que às vezes medicamentos mais industrializados Eles podem causar Com certeza Com certeza Isso aí Mas vamos já entender bem mais sobre essa história toda Quero apresentar para vocês também A Mary Carvalho Mary que é farmacêutica E que ela faz tratamento com fitoterapia Portanto fala assim com a autoridade, né? De quem experimenta E pode dizer é bom Não é isso, Mary? É bom Eu posso dizer que salvou a minha vida abaixo de Deus, né? E eu estava com cirurgia marcada E eu precisei assinar um documento Sobre as sequelas da cirurgia E eu optei pela fitoterapia, né? E eu estou aqui hoje falando, né? Deglutindo Porque o maior prognóstico para mim O pior seria a perda da fala Porque eu tive essa neoplasia no encéfalo E eu até fiquei um ano sem falar Por, assim, falta de estrutura emocional Não conseguia nem pedir oração Contar para os parentes e tudo E num, assim, num local de muito desespero Sem chão Eu encontrei essa porta aberta, né? E hoje já se passaram sete anos Posso voltar aqui a essa casa, né? Sorrindo e feliz E podendo falar para você Não desligue nem zapeia Fica com a gente que você precisa disso aqui Não só para câncer Mas para todas as doenças degenerativas Autoimunes Fica aqui Se você não precisa Você conhece alguém que precisa Mary, é uma pergunta assim para você Porque às vezes, assim, né? A gente faz e recorre a diferentes médicos Diferentes tratamentos, etc E aí nenhum dá certo Não consegue um resultado Não é que não dá certo É que não se alcança um resultado positivo E aí a gente fica meio que sem alternativa É desenganado pelos médicos E aí quando a gente é desenganado pelos médicos A gente diz assim Tá bom O que vier é lucro A tua opção pela fitoterapia Foi em uma situação assim extrema Ou foi independente de uma situação extrema Foi conhecendo mesmo a proposta de tratamento E dizendo, não, eu quero isso para mim Como é que foi? Olha, por incrível que pareça Eu sou farmacêutica E eu trabalhava em dois hospitais Dando plantão Numa síndrome de confinamento tremenda Sem pegar sol E eu também trabalhava para um laboratório fitoterápico Uau, legal Mas eu nunca pensei assim Eu vou precisar realmente disso Eu não vou precisar disso Você já acreditava assim? Confiava na fitoterapia? Não vou precisar disso Mas não acreditava Eu acreditava tipo assim Ah, eu posso usar para uma infecçãozinha urinária Mas para um câncer Um tumor em crescimento Num local super importante Que é o encéfalo No encéfalo nada se perde O doutor falou isso para mim Olha, entrando com bisturi O bisturi vai Você vai perder o nervo facial Você não vai mais sorrir Você vai ter uma paralisia Você vai perder o nervo auditivo Você vai ter um comprometimento respiratório Eu já saia dali Amparada Não precisava nem do bisturi Eu já estava já arrasada Entendeu? Aí então eu juntei todo o meu processo de farmacêutica De assistindo Como que uma pessoa fica com todo o bombardeamento de alopatia E um resultado muito pouco Entendeu? Um cá, outro lá Eu acredito sim Numa cirurgia Mas não no crânio Como foi no meu caso no encéfalo Não sou contra Uma pessoa precisar tomar Mas a gente está acompanhando Essa semana mesmo Saiu aí uma reportagem Sobre as bactérias Em breve nem banho de mar Nós vamos poder tomar Porque as bactérias Em 20 minutos Ela passa para toda a sua prole Uma nova mutação no seu gen E os cientistas não tem tempo de fazer um antibiótico capaz E nós estamos numa situação de Em frente Uma calamidade pública Porque os cientistas não sabem o que mais fazer Porque os remédios não estão fazendo efeito Os fungos, os vírus, as bactérias A piricilina Estão, ó Estão longe Então a gente tem esse caminho A fitoterapia Bacana, bacana E a gente tem visto, né Não sei se eu vou falar besteira Aí você já me corrige Mas a gente tem visto Nessa linha De usar recursos naturais Em termos de tratamentos medicinais A gente tem visto A cada momento Surgirem novas propostas A questão do câncer Uma pílula do câncer Que estava aí outro dia Novas alternativas Aí agora Também sendo colocadas E isso sempre é olhado inicialmente Com muita reserva Com muita desconfiança O que faz parte É preciso ter prudência Mesmo Com esse olhar E com essa questão A fitoterapia Ela é Algo que De formação Por exemplo De formação acadêmica Ou um fitoterapeuta A formação dele É por cursos De especialização Com cursos Como você diz Uma ciência milenar É algo que vem passando Através da história Ou já existe Um ramo da medicina Formal Com olhar Para a fitoterapia Existe sim Porque Nós temos a fitoterapia No caso Ela pode ser Ela é reconhecida Pela Organização Mundial De Saúde Pela Anvisa Por dois Por dois aspectos Aquele que ele foi Observacional Com pessoas que testaram 30, 20 anos Então passou de pai Para filhos E aqueles testes Que foram feitos Em laboratórios Onde Comprovou A sua eficácia E também comprovou A qualidade Do produto O tratamento E aquilo Como ocorreu Na pessoa Como aconteceu E eles Perceberam Que hoje Por exemplo Aqui no Brasil Nós temos Só 300 Fitoterapias Que são Legalizados E confirmados Pela Anvisa Mas na Alemanha Acho que são Mais de 900 mil É uma coisa assim A Alemanha Está muito Muito à frente Da fitoterapia Infelizmente A gente com um solo Tão maravilhoso Tendo condição De plantar E passar isso adiante E a gente está muito Restrito aqui Infelizmente É porque a gente Ainda não entendeu Que mesmo Toda medicina formal Ela acaba sendo Oriunda De Da natureza De produtos Que estão aí na natureza Mas a gente só acredita Quando eles são Super processados A população Ela quer Gosta Acredita Mas está faltando Às vezes Profissional Pessoas que Possam direcionar Mesmo Para essa área E o que que é Quando a gente diz assim O que que é A fitoterapia O que que ela usa Ela usa plantas Conhecida como Plantas medicinais Onde é tirado Daquela planta Extraído ali Daquela planta Não produto ativo Quando tira Isola um produto Aí passa a ser Medicamento No caso não Ela tem várias Substâncias ali Para ser considerado Um produto E ele tem que passar Por um processo Farmacológico O que que é Passar por um processo Farmacológico Assim Só para a gente Entender né É para Eu sou liga Nesse negócio O que que significa isso Então Além dele ser testado Ele tem que ser Levado a laboratório E aí a farmacêutica Sabe É feito um teste Duplo cego Entendeu Por exemplo Eles escolhem Um grupo de pessoas Onde uns vão tomar Um placebo E outros vão tomar Aquele medicamento Que você quer observar E ninguém está sabendo O duplo cego Por que? Que nem o paciente Nem o pesquisador sabe Tem alguém lá em cima Que sabe Para no final Analisar E tirar realmente A prova real E ver a eficácia Do produto Porque se as pessoas Que estão tomando Aquele Como é que chama Olha Foi feita uma pesquisa De uma mulher Que estava com depressão Por mais de 5 anos E foi feito Esse teste Duplo cego De um medicamento Novo para depressão E ela ficou com placebo Ninguém sabia Nem pesquisador Nem ela E foi acompanhando 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 Durante anos Ela ficou curada E no final Quando ela soube Entendeu Que ela estava No placebo Ela ficou assim Apavorada Entendeu Então Voltou a depressão Ou não? Não voltou Quando eles avisam Depois de muitos E muitos anos Que a pessoa está Realmente Completamente enraizada E ela pode também Continuar tomando placebo Também Não tem problema É Aí nesse caso A gente já está falando Que muitas vezes Para ter uma cura Dessa ordem Está se tratando De um problema Psicológico Onde o reforço Que essa pessoa Precisaria Seria de uma outra Natureza E quando a gente Está falando Do tratamento Fitoterápico Na verdade A gente está falando De uma causa real Que existe ali E que aí ela vai Tomar o produto E vai efetivamente Sair daquela situação Por conta Daquilo Daquela medicação Chato Incluído nessa história Porque eu fico Lembrando aqui Não Chá não Chá não é Considerado Fitoterápico Chá é uma erva Medicinal Importante O problema do chá É que as pessoas Às vezes pensam Que porque tem uma erva No quintal Ela pode pegar E fazer o chazinho E beber Mas ele pode ser Tóxico também Verdade Então tem que ter Muito cuidado Quando usar o chá Se for numa feira Por exemplo Comprar Que às vezes É muito comum Em uma feira Comprar Você tem que conhecer Bem aquela erva Porque se você Tiver usando uma erva Que você pensa Que é uma E não é aquela Você pode ter Um problema sério No fígado Sem contar Que muitas vezes A gente diz assim Ah eu estou com uma dorzinha Assim e tal Ah não Toma esse chá disso Que vai resolver Mas a gente não sabe Qual é a origem Daquela dor E aí a gente toma Um troço que não é Pode até resolver a dor Mas não vai resolver o problema Porque o problema Era outro Então quando a gente vai Tratar com um especialista Ele não vai só se focar No medicamento Que ele vai passar Mas ele vai focar No problema Que a pessoa tem E aí a partir Daquele problema Buscar efetivamente Uma solução Uma indicação Médica Porque a gente está falando De indicação médica Eu já preciso ir Para o meu primeiro intervalo E a gente vai para o intervalo E volta E eu queria saber De vocês Como é que é essa relação Da fitoterapia Com a nutrição A gente vai falando Uma nutrição Nutrição e fitoterapia Como é que ela é utilizada No sentido de poder Melhorar a saúde E até tratar doenças Porque são duas coisas distintas Uma saúde Continuidade E quando você tem Um problema efetivo Uma doença efetiva E pode recorrer A um tratamento Ok? Vamos para o intervalo Hoje aqui né Conversando com vocês Sobre a fitoterapia E até a sua relação Com a nutrição Como que a fitoterapia Ela pode nos ajudar Na manutenção da saúde No nosso dia a dia E também até Para a cura de doenças Como vem acontecendo Com a Mary Que optou Por esse tipo De tratamento E está aí Feliz da vida Curada Ou sob controle Então Eu ainda não tive Alta do Inca Tá? Dia 28 Agora ainda tem Que fazer uma ressonância Está completando 7 anos Eles poderiam ter me dado Alta com 5 Mas eles escolheram O número 7 Porque é o número Da plenitude E aí eu estou lá Eles procuram Um tumor secundário Ou procuram ver Se esse tumor primário Houve algum Algum Crescimento Ok? Porém Graças a Deus Até agora Eu não me importo De lá no Inca Todos os anos E eu continuo Com a minha mudança Radical de vida Porque eu fui a culpada De danificar os meus genes Com o estresse Que nos traz radicais livres E que quebram A nossa harmonia Do nosso corpo Eu dava plantão À noite Eu não dormia E enquanto a gente Dorme Ok? Durante nosso sono O nosso corpo Tem um alto mecanismo De cura Os linfócitos T Eles são policiais Fazendo ronda E eles vão ali E ele também tem Um quimioterápico Dentro dele P21 P53 Do cromossomo Com o cromossomo 17 Então dentro do nosso Próprio corpo Deus é muito sábio Ele fez uma maquinaria viva E que nós Quebramos essa harmonia E eu fiz isso comigo Em busca desse Viu metal Na verdade assim Todos nós precisamos Ganhar dinheiro Para sobreviver A vida Requer que a gente É, mas a gente Não pode perder Não pode É, perder a temperança O equilíbrio Entre a sua hora de sono Entre o seu A sua água Que você vai beber Né, você trabalha tanto Nem a água Você lembra de beber Não tem tempo De pegar o sol Do meio dia 10 minutos 15, né Da manhã Mery, vamos só avisar Esse negócio Vamos parar de falar Em culpa Você tem uma responsabilidade Porque você colocou O foco numa questão E aí colocou O foco nessa questão E claro Tem as consequências A gente acaba fazendo isso O tempo todo É, eu tenho que tirar a culpa E guardei mágoa Porque o câncer Tem a ver com a mágoa Na verdade, uma correria Do dia a dia Faz com que nós Façamos isso com nós mesmos O tempo todo Temos que estar correndo Correndo E não sabemos Por que corremos tanto Verdade Salomão fala lá Muitas vezes a gente Corre atrás do vento Corre atrás do vento Quando a gente pensa Que a fitoterapia Ela ajuda muito Na dietoterapia Eu trato meus pacientes Oncológicos Pacientes diabéticos Oncológicos Renais Com a fitoterapia E a dietoterapia Porque na verdade Nós sabemos Que o nosso alimento Tem que ser o nosso remédio Né? E ele é verdadeiramente O nosso remédio É isso aí Então se a gente junta Agrega A fitoterapia Mais a dietoterapia Fechou É como chave Fechadura Dá tudo certinho E como é que é Essa agregação De fitoterapia Com dietoterapia Usar a fitoterapia Dentro de uma dieta Específica Sim Dentro de uma dieta Específica E também a gente tem O sushá Não sei se você já ouviu Falar no sushá Onde nós Tiramos Por exemplo Uma camomila Se você fizer uma camomila E aí você Tem alguém que está Muito nervoso Muito estressado Pode aproveitar Aquele chá de camomila E triturar Com a polpa do maracujá Você vai potencializar Ali Um calmante Um ansiolítico Deve ser uma bomba Camomila com maracujá Mas dependendo De como está o paciente A gente precisa Fazer isso em algum momento E o enema também De camomila Eu uso muito Porque o enema Ele libera Uma enzima Glutatil S-transferase Que é a mestre Na desintoxicação Então Para quem não conhece O enema O que é enema Eu já estou aqui Prontinho para perguntar Algumas pessoas Fazem o enema de café Eu não recomendo O que é enema O que é enema Opa Deixa por você Bom O enema Você vai fazer Uma limpeza intestinal Onde você vai Introduzindo anos Uma quantidade De líquido E aí a gente Aproveita a camomila Para que ele possa Fazer uma limpeza Ali em toda A sua vilosidade Para tirar Todo aquele dejeto E ajudar você A ter mais saúde Porque hoje Os cientistas Já não sabem Se o intestino É o primeiro Ou o segundo sério Pela importância Que ele tem Ali coloniza As boas bactérias Mas as bactérias Patogênicas também E o interessante ali Que se você trata O seu intestino Você tem mais saúde Você tem mais serotonina Então você tem mais felicidade Isso é tão verdade Que quando você tem O intestino funcionando bem Parece que você responde Melhor ao dia a dia Você tem mais disposição Mesmo e tal Quando você começa O intestino não funcionar bem Intestino preso Esse negócio todo É efetivamente complicado Olha só Enema Bem vindo Estou apresentada a ele Eu Enema Enema a mim Eu conhecia isso A palavra que eu tenho Para isso É lavagem Isso É lavagem Eu me lembro lá na infância Tinha um negócio De uma bombinha Isso Exatamente Para fazer a lavagem Você já ouviu falar Que tem pessoas Que são enfesadas Será de onde vem Essa enfese Fesadas É verdade É verdade Cheio de fezes É Mas se a gente consegue Limpar o intestino Nossa Olha O que eu quero deixar claro aqui É que as vezes Você está pensando assim Eu não tenho O intestino preso Eu não preciso fazer enema Isso não é verdade Não é Porque o meu intestino Ele não é preso Agora O enema Cada 3 minutos O nosso sangue Ele passa pelo fígado Então se você segura o enema O chá de camomila Por exemplo 15 minutos Ali Todo o seu sistema Entra pela via hemorroidal Atinge o sistema portal E ali vai ativar Essa Essa glutatiltransferase E outras enzimas Que vão te levar Por exemplo Quando eu faço o enema De camomila Eu fico tão calma Tão calma Gente Fico muito zen Eu preciso Porque eu sou uma pessoa Sanguínea Sou uma pessoa muito agitada A gente percebe É Entendeu Eu sou ligada no 220 Então eu faço o enema Não é porque meu intestino Está preso É porque vai me beneficiar Todo o meu corpo Completamente Bacana É Bacana Olha só A gente estava comentando E eu queria saber aí O que que é O jejum terapêutico O que que é o jejum terapêutico Nesse manejo aí Nesse manejo aí Do enema Fechou Porque o jejum terapêutico É um manejo nutricional Onde nós podemos Entender Que ele ajuda A controlar E a curar A condescendência Com apetite Hoje nós estamos vivendo É No Brasil Uma crise muito grande De obesidade e sobrepeso Né Nós já passamos de De Verdade 50% Já estamos Já é um caso de Saúde pública Verdade A questão da obesidade no Brasil Já é um assunto de saúde pública Recebo crianças Muito pequenas Num consultório Com problemas já de obesidade Pressão arterial alta Consequência da obesidade Diabéticos Por causa da diabetes É isso aí Por causa da obesidade E aí Quando a gente consegue Infelizmente Veio uma onda aí Que graças a Deus Já está saindo De 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 ar Né De De circulação É Comer de 3 em 3 horas Isso é coisa de louco Comer de 3 em 3 horas Então assim Eu recebia paciente No meu consultório Que chegava lá E colocava um monte de marmitinho E falava assim Doutora Eu vou ter que ficar a vida toda Comendo de 3 em 3 horas Pensa O nosso corpo É uma maquinaria Perfeita E ele precisa também descansar Então se você não dá o tempo De descansar E aí o jejum terapêutico Ele entra aí O jejum é uma coisa milenar Época de Jesus Ele indicava E falava Para as pessoas Devemos jejuar E a Bíblia fala sobre isso Nós devemos jejuar Jejuar para ter uma mente mais limpa Uma mente de comunhão melhor com Deus E como se faz isso? Quando nós comemos O nosso organismo O nosso estômago Ele recruta uma quantidade muito grande do cérebro E aí a gente fica Esquecido Fica com letargia E não sabe por quê Porque o cérebro Ele está precisando de uma quantidade muito grande De sangue Para ajudar ali na digestão E também Vai toda a energia do cérebro para o estômago Para o estômago E aí se o estômago está precisando Dessa quantidade grande de sangue Ele está tirando do cérebro De outras partes do nosso corpo Obrigado Mery E aí o que acontece nesse momento Quando você faz o jejum Tanto terapêutico Quanto o jejum contínuo Ou o jejum intermitente Intermitente Que também nem se falaram muito O seu momento de parada E continuar comendo Nesse momento que você faz isso Você dá o tempo para o seu corpo descansar Para o seu corpo refazer A sua vitalidade Precisa disso Queria falar do probiótico Porque às vezes a pessoa vai resolver fazer enema em casa Não faça enema em casa Primeiro você passa com a doutora Cleonice Para ela fazer como ela fez comigo Prescrever o probiótico O que vai fazer esse enema? Enema porra Explica aí doutora Vamos fazer uma coisa Depois a gente volta Até para falar E como é que a gente faz Só para a gente não perder a linha aqui Do que a gente está falando Do jejum terapêutico E não perder o sentido Então é importante fazer o jejum terapêutico Porque isso vai dar o tempo necessário Para o nosso organismo se reorganizar Para o sangue circular da forma adequada E alimentar os órgãos que ele precisa alimentar Tem risco Por mais de um ano eu fiz Com 13 copos de suco por dia Esse jejum terapêutico Esse jejum terapêutico Você não passa fome, tremedeira Você não fica caindo Não é o contrário Entendeu? Eu fiz comendo raízes também E ela fez só com o suco Entendeu? Coloridos Ali tem todos os fitoterápicos Que a gente precisa, né? Aí você fala assim Ah, suco não pode Porque tem frutose Como é que vai ficar sem o fígado? Não É o suco de crucíferas Verdes escuros De maçã Antes dela ficar madura De beta caroteno Então tem todos os fitoterápicos Que você precisa para nutrir E sem a digestão Para não você perder Gastar toda a sua energia Ela e a filha dela Que está ali Experimentar também Explica um pouquinho para a gente Porque agora eu não entendi nada É jejum ou não é jejum? É jejum tomando suco? Como é que funciona? Como é que faz esse jejum terapêutico? Então, é... Existem vários tipos de jejum, né? E o jejum terapêutico Você vai... Você não vai estar Sem a nutrição Tem o jejum espiritual Que as pessoas ficam só com água O jejum Daniel Que é importante também Em algum momento Isso é importante Por exemplo Numa autofagia Quando a pessoa Ela está com alguma doença grave Algum tumor O jejum de água É importante É claro, acompanhado Porque a pessoa não pode Estar com nenhuma carência nutricional Para fazer um jejum desse Senão vai piorar a carência nutricional Mas se a pessoa não tem Essa carência nutricional Depois de ter passado Por um especialista Um nutricionista Que acompanha e acredita nisso É importante ela entender Que quando você come Vamos pensar Você comeu uma salada Uma salada bonita Com tudo que tem direito O que o seu corpo quer daquela salada? Ele quer os nutrientes E para ele absorver aqueles nutrientes Ele precisa ser hidrolisado Quebrado em partículas muito pequeninas Se você faz o suco Coa o suco E bebe o suco coado Sem resíduo Ele não para no estômago O que vai fazer ele parar no estômago É resíduo Parou no estômago Ele faz digestão Ele faça por um processo de digestão Se não tem esse processo de digestão Você continua em jejum Então os sucos terapêuticos Eles ajudam a permanecer no jejum Sendo que é um jejum terapêutico Por causa dos sucos Que também são terapêuticos Para que a pessoa receba efetivamente Os nutrientes Bacana Então você É efetivamente um processo De mudança Digamos assim Da alimentação Do tipo de nutrição Que você está tendo Mas dentro de um processo Científico e trabalhado Sim, ela vai receber a nutrição Mas ela não vai receber a nutrição Com digestão É como se fosse uma injeção na veia Na verdade eu estava pensando aqui É tipo soro, não é não? Isso Tipo soro, não é não? Quando a gente fica aí Vendo a gente No hospital Você não come nada Mas você está ali no soro E você está sendo alimentado Você não vai sentir fome E você vai ficar bem Porque você está tendo O teu organismo está recebendo aquilo E já cientificamente comprovado Que o P21 Supressor tumoral Ele só vem para a circulação Atona Quando você está no jejum No jejum terapêutico No jejum? Sem a digestão Ah, sem a digestão Quando a gente fala em jejum O que a gente está falando É isso É um processo Onde o organismo Ele está sem digestão Descansando Ele não está trabalhando Mas ele está sendo nutrido Ele está sendo nutrido É uma maquinaria perfeita Que precisa descansar A gente não precisa dormir Por que o corpo tem que trabalhar Por exemplo, de 3 em 3 horas Se eu comer de 3 em 3 horas Eu não dou tempo de fazer absorção A desintoxicação Que o meu corpo faz naturalmente Entendi Perfeito Então o jejum é isso Você O teu corpo está descansando Está nesse tempo de descanso Mas recebendo os nutrientes Que ele precisa receber Mas ele não vai estar trabalhando Naquela coisa do processo digestivo Como vocês colocaram aqui Precisa ir para o intervalo Tá bom? A gente vai para o intervalo E volta já já Por quanto tempo a gente faz Se é preciso fazer esse jejum Ele está fazendo Há mais de um ano Mas quanto tempo a gente pode A gente leva Para fazer um jejum terapêutico E olha, o pessoal está perguntando aqui Se chá não é fitoterápico Como é que ele se classifica? Onde é que a gente vai colocar O chá aí nesse nosso processo Porque olha Que chá muitas vezes Cura, ajuda a gente Num monte de coisa Olha que isso é verdade Vamos para o intervalo Pois é né gente A gente aqui falando Sobre a fitoterapia Você gosta de produtos fitoterápicos? Ou você é daquelas pessoas Que tem um pé atrás Acho que Esse não é remédio Como a gente costuma Entender remédio E por isso você não Você prefere Os tratamentos convencionais A palavra de Deus nos ensina Que quando a gente conhece Uma coisa Conhece a realidade A verdade Isso se torna libertador Então o conhecimento Ele é libertador Quando a gente entende O que é a fitoterapia Isso exatamente nos dá O passe livre Para fazer opções Para usá-lo adequadamente Para escolher As melhores alternativas Sempre né De verdade Antes da gente voltar Aqui para a questão Do jejum E do jejum terapêutico Eu queria perguntar Uma coisa para você Cleonice Qual é a principal diferença Entre a fitoterapia E os medicamentos tradicionais? A fitoterapia Ela No caso O fitoterápico Ele Ele é Plantas medicinais Onde é extraído dali Todo substrato dali Aí propriamente dito Feito Passado por uma forma farmacológica Para ser administrado No caso Um medicamento convencional É mais sintético No caso É isolado Uma partícula Da planta E aí sim Daquela partícula ali Isolada Uma ou mais De uma partícula isolada É constituído O medicamento Então é uma partícula Um exemplo O azeite Por exemplo Quero botar um exemplo Do azeite O azeite é bom Para a saúde? Ele é muito melhor Na azeitona Porque ele não foi extraído Dali uma quantidade Muito grande Que o seu corpo Vai absorver Ainda mais agora Que o azeite Até 80% Pode ser um óleo Muitas misturas Muita falsificação Tudo que é tirado Dali do natural Que Deus fez É extraído Já a gente pode perceber Que o nosso corpo Não vai receber De uma forma tão fácil Como ele receberia De uma forma tão simples De uma forma tão natural Como ele receberia Do óleo Por exemplo Extraído Da própria azeitona Então é exatamente Isso que acontece Então o medicamento sintético Ele é pensado ali Aquele produto ativo Do fitoterápico Para ser constituído Entendeu? Então vamos lá Voltar para o nosso Jejum terapêutico Quanto tempo Por quanto tempo Um tratamento A gente pode chamar disso Tratamento Com o jejum terapêutico Quanto tempo ele leva? A Mary está fazendo isso Mais de um ano? Não Eu fiz com raízes Ela fez só o jejum Só com suco Entendeu? E o meu é com raízes Mas é também o jejum É o jejum com raízes? É o jejum com raízes? Você pode fazer o jejum De uma refeição Não Isso eu entendi Mas é porque a gente Está falando aqui Do jejum terapêutico Que é A aplicação dos sucos Sim E aí eles são sempre coados Sim Exatamente para não Não provocar esse trabalho Do organismo Você vai tomar o suco coado E ele vai fazer com que o organismo Absorva o que ele precisa Sem mais no estado de descanso Quando a gente fala na raiz Me parece que você já botou O organismo para funcionar Sim Então é por quanto tempo? Eu entendo que o jejum é isso Você deixa de ingerir alimentos Por um dia Uma refeição E etc Mas dentro dessa proposta Como é que acontece? Eu fiz o jejum terapêutico Com suco 15 dias O meu jejum foi Foi jejum contínuo Eu fiquei 15 dias No suco Tá? O nosso corpo Ele faz Dois Mecanismos Que não são simultâneos Que é a desintoxicação E a digestão Ele faz a desintoxicação Quando ele não está fazendo a digestão Então Quando você quer Desintoxicar Verdadeiramente Você tem que parar De comer E sim Usar o suco terapêutico Para que ele possa entrar Como um mecanismo Só de suplemento Para o seu organismo Então ele vai suprir As necessidades Nutricionais Do seu corpo Sem fazer a digestão Nesse momento É muito rápido A passagem E é como se fosse Uma injeção na veia Então pensa Se o meu corpo Precisa Desintoxicar E eu toda hora Estou comendo Eu não dou tempo De ele desintoxicar Então se eu preciso Fazer uma desintoxicação Orgânica Que foi a proposta Que eu fiz comigo Eu fiquei 15 dias Em jejum contínuo Para fazer uma desintoxicação E aí eu usei Os sucos terapêuticos Sushar E outras coisas Para justamente Ter esse Ter o nutriente Dentro do corpo Mas não ter O trabalho Da maquinaria Perfeito Uma questão O jejum terapêutico Eu estou considerando Ou imaginando Que dessa forma Quando você diz Eu fiz Para desintoxicação Aí dentro de um processo De cuidado Da saúde Normal A vida Que segue E o jejum terapêutico Ele pode ser usado No tratamento De doenças Específicas E aí como é Que acontece Então Como a Mary falou Sobre o P21 Nós temos Um Um genes Que ele só é Ativado No nosso corpo Quando nós estamos Em jejum Que é o P21 Que ele é um forte Supressor tumoral Então eu trato Os meus pacientes Com câncer Aqueles que podem Que ainda não entrou Num ciclo Muito grande De perda de peso Se ele está Acima do peso Se ele está Dentro da equação Da quantidade de peso Que ele possa estar Eu procuro Dar para ele Um jejum terapêutico Para que ele possa Ser ativado No próprio organismo O P21 Para justamente Acontecer Esse supressor tumoral E aí a autofagia Também Que acontece Nesse mesmo momento Porque as nossas células A célula tumoral Ela é uma célula Jovem E ela é uma célula Que se multiplica Muito rápido E ela gosta Muito de comer Comer açúcar Comer coisas doces Então se você Inibe A quantidade De nutrientes Principalmente doce Açúcar No seu corpo O que vai acontecer Como as outras células Também precisam Se alimentar Ela vai fazer Uma degradação Dessa célula As organelas Vão ser Quebradas E ela vai servir Aquelas partículas Vão servir Para alimentar Outras células Aí Que o tumor Desaparece Quais são os casos Em que além Da questão tumoral Você já citou Algumas Mas Esse tratamento Do jejum terapêutico É eficaz Mesmo para a questão De doenças crônicas A obesidade A obesidade A obesidade A gente tem Um resultado Muito bom Porque o obeso Ele não é obeso Porque ele quer ser obeso A própria gordura dele É uma gordura Inflamatória E está Inflamada ali E quando o obeso Ele tem Uma quantidade Grande de gordura A própria A própria Gordura dele Aquelas Células gordurosas Elas sintetizam Um hormônio Chamado grelina E esse Esse hormônio Chamado grelina Faz com que ele Sinta fome Então assim O obeso Ele não come Toda hora Porque ele quer Comer simplesmente Porque ele Ele é quase que Obrigado Porque as células De obesidade dele As células Gordas dele Sintetizam Esse hormônio Então quando o obeso Entra no jejum Terapêutico E ele entende Que ele precisa Controlar Com descendência Com apetite A própria Autofagia Vai acontecendo Nessas células Também E os sucos Que ele vai tomar Quase que orientam Eliminando Essa fome Essa vontade De comer o tempo Todo Que aí É um processo Que se retroalimenta Eu queria O nosso tempo Está correndo Violento Parece que está Correndo mais rápido Vamos falar Sobre o RD21 Vamos O que é o RD21 O RD21 É a minha paixão Que o RD21 Ele é um projeto Que ele foi desenvolvido Para ajudar as pessoas A usar Os oito remédios De Deus Os oito remédios Maravilhosos De graça Que você Remédio verdadeiro Você não compra Em farmácia Remédio verdadeiro Você tem de graça Que Deus te deu Exercício físico A boa alimentação O repouso A abstinência De tudo aquilo Que não é alimento Que é elemento Que você coloca No seu corpo Pensa que é alimento A temperança O ar puro É água O sol A água E o melhor A confiança No poder de Deus Aleluia É isso aí É isso aí E o RD21 Usa todos esses remédios O RD21 O RD21 Ele tem três etapas A primeira etapa É no meu consultório Onde as pessoas Que vão participar Do RD21 Ela tem toda Uma anamnese É um tratamento Eu faço com o que eu faço Eu faço com ela Consiga forjar O que eu faço com o que eu faço A gente percebe As castanhas Se você comer muito Vai fazer mal Se você comer muito Se você botar dentro do seu corpo Vai estragar tudo Vai colocar um dificultador Dentro do seu organismo Que ele vai ter que ficar lutando Com aquilo toda a vida Deixando de fazer outras coisas Que ele precisa fazer O seu organismo Então E aí a gente não está falando Nenhuma dieta específica A gente está falando Mesmo de uma mudança De hábito Uma mudança de hábito Estilo de vida Estilo de vida Isso aí Portanto É mais aí Uma alternativa Que a gente pode ter Com segurança Para melhorar E ganhar Qualidade de vida Celeste Uma outra coisa Sobre o RD21 Ele é um trabalho Que as pessoas Que estão trabalhando ali Elas são voluntárias A pessoa Ela se autocustua Se auto Ela paga praticamente O tratamento dela O dinheiro Que ela vai investir nisso É para o tratamento dela Para o estuco terapêutico Que ela toma lá A agiloterapia E outras coisas mais Que ela vai fazer lá Naquele lugar No sítio nosso celeiro Ela vai se autocustear Perfeito Quem quiser, por exemplo Entrar em contato E por exemplo Buscar esse tratamento Faz como? Então Nós temos Três Três Lugares Onde ela pode procurar No caso São as mídias sociais O RD21 Ela vai encontrar No nosso site Oito que curam Ela vai encontrar No Facebook também Porque nós não Conseguimos fazer Várias vezes ao ano Pelo trabalho que dá Então Nós temos poucas pessoas Que vão para esse local Não dá para tomar conta De muitas pessoas As pessoas lá São cuidadas Uma por uma Então assim Não dá para levar Um número grande De pessoas Então quando a gente Lança a data As pessoas que já estão Falando As pessoas que foram Elas já falam Olha Quando a data For lançada Tem quatro pessoas Cinco pessoas Que já querem ir Entendeu? Até porque se você me dissesse Aqui é um mundo de gente A gente ia dizer assim Bom, como é que cuida De todo mundo Não dá para cuidar Tem que ter um batalhão De pessoas E aí é buscar E ficar aí Atento Para a hora em que acontece A grande reunião Gente, já preciso ir Para o nosso intervalo A gente vai aqui Nosso último intervalo E volta já já Para nossos comentários finais Aí dessa Relação extraordinária Extraordinária mesmo Da fitoterapia Com a nutrição Com a qualidade de vida E com o bem estar Que na verdade É o que todos nós buscamos E que todos nós queremos E com esse destaque Que é quando a gente confia em Deus Isso sem dúvida nenhuma É um fator de fazer funcionar Os nossos melhores hormônios Os nossos melhores sentidos E nos impulsionar Para ter persistência E fazer qualquer tratamento De mudança de hábito Com certeza que é Vamos para o intervalo Hoje aqui né Falando com os nossos convidados E trazendo para você Alternativas de saúde Alternativas de vida saudável né A gente gosta muito De falar sobre esses temas Porque às vezes existem Umas pressões sociais aí né Falando sobre gordura Não pode ser gordo Não pode ser isso Não pode ser aquilo Tem que seguir a dieta X Dieta Y Dieta não sei o que E a gente está falando sempre Que o importante é a gente Buscar saúde Qualidade de vida E o que vocês trouxeram Para a gente hoje De informação É exatamente isso que nos oferece né Que coisa boa E a gente está encerrando o programa E queria aí ter A comentário Palavra final de vocês Para o nosso telespectador Quem quer começar? Eu quero agradecer né Por estar aqui Falando com você E se você está numa situação Com algum diagnóstico desfavorável Eu queria que você Pensasse nisso que nós falamos hoje aqui Porque quando eu recebi O meu diagnóstico né Desfavorável Eu entrei numa fase De negação muito grande De um jejum forçado até Porque eu não tinha apetite Para nada E eu mal sabia Que ali Deus já tinha começado A me tratar Porque o jejum Realmente Ele faz com que O nosso corpo Comece a se trabalhar O seu auto mecanismo De cura né E logo depois Eu me mudei né Para o nosso celeiro Aonde eu posso ter água Água Da fonte né E eu posso respirar Um ar puro E eu posso tomar sol E eu tenho experimentado Os remédios de Deus Os oito remédios Nós estamos aqui Para dizer para você Que tem um coração Submisso Aceite isso Porque quando o seu coração E sua mente estão Disciplinados A se submeter a isso Você vai encontrar Harmonia E as sábias leis De Deus Do universo Vão cooperar Para o seu restabelecimento Amém Amém Obrigada Mary Pelo seu Sua sempre Sua presença E o seu testemunho Aqui tão bacana É sempre bom Poder te ver Com essa energia Mesmo que ligada No 220 Mas é melhor Estar assim Ligada no 220 Do que estar sem carga Então que Deus continue Te abençoando E te dando saúde Obrigada Só despedida Eu quero agradecer A todos Que estão Estão aqui conosco E a minha frase É a única Sem mim Nada podeis fazer O nosso Senhor Falou isso E queria pedir Você Busque o poder De Deus Na sua vida Nenhum remédio É suficiente Nenhum jejum Nada Se Jesus Não estiver Junto com você Segurando E ajudando Você A passar por Esse momento Difícil De um parente De um amigo Creia Jesus Ele pode Todas as coisas E quer te curar Completamente É isso aí É a gente aprende Porque a gente pode Todas as coisas Naquele que nos fortalece Agora a gente pode Quando a gente confia É a confiança No poder de Deus É isso aí É isso aí Muitíssimo obrigada Mais uma vez Pela presença E participação De vocês Obrigada a você Que está aí em casa Também Recado dado E a gente termina O programa Com a Magali Brito Cantando pra gente Bye Não consigo enxergar Dentro de você No íntimo mais profundo Do teu coração Mas olhando tua face Dá pra perceber A tua expressão Talvez a dor e o desespero Te fizeram chorar E no teu coração Você chegou a conjugar A vontade de parar Você é um soldado Do Senhor E Ele ainda conta Com você Mesmo ferido Machucado Ele cura agora A tua dor E a ferida Do teu coração Pra te fazer romper E te colocar de pé Soldado ferido Não é o fim Não desista agora De lutar Nessa arena Deus é com você Mude Tente mudar Cabeça pra cima Cabeça pra cima Não é o fim do céu Não é o fim do céu Não é o fim do céu